Galera, como a gente vai jogar em Veneza, eu tenho que me equipar pra jogar em Veneza. Eu tenho que botar um kit roxinho, beleza? Vamos ver um avatarzinho brabo roxo? Vamos colocar esse aqui por enquanto? Eu acho que tem algum avatar mais da hora roxo que esse, né? Vamos ver aqui. Se não tiver, vai com ele mesmo. Eu já coloquei um taco roxo, que é o taco... Mano, tem o... tem o... o Mr. Spark aqui do Dinamo, né? Aqui, ó. Lá na esquerda. Só que, mano, eu tô enjoado dele. Já joguei demais com ele. Então, acho que não vira. Vamos escolher outro, galera. Não tem nenhum roxinho monstro aqui, mano. Será que é só aqueles mesmo? Será? Rapaziada. Ah, então vamos ter que jogar assim, né, mano? Não tá tão feio, não. Ó, vamos tá jogando aqui em Veneza, beleza? Com um kit meio roxo, né? Não tá tão roxo esse avatar aí. Só que tá do brabo, né? Galera, simbora de Veneza, a mesa mais cara do jogo. 50 conto por semana e 150 milhões o valor, né? Vamos ver. Pegamos o Pedro. É brasileiro, né, mano? Certeza. Galera, é inacreditável. Eu não pego uma saída. Não pego. Não adianta. Eu não pego uma saída. Todo vídeo eu começo gravando. O dia, né? Começo... A primeira parte do dia já é gravando e eu não pego mais saída, velho. É inacreditável. Faz no mínimo uma semana que tá assim. Ó, o Pedro é... Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai de lisa. O jogo tá uma uva, né? Tá delicinha. Talvez a única bola ruim dele é a marrom. Não sei se passa a marrom. Eu acho que passa. O ar verde vai atrapalhar. A minha verde, né? Não sei. Acho que passa, sim. Ele já vai marcar aqui nessa mesma boca. Ele vai ver se a marrom passa, senão ele pega a verde. Mas, ixi, passa tranquilo, rapaziada. Passa duas. Ó, que nem eu disse. Galera, infelizmente... Aqui você não pegou a saída, você perdeu. E aí o jogo tá dando a saída pros caras, né, mano? Mano, o jogo quer atrasar meu troço, velho. Esse Pedro aí, ó. Ah, mano. Eu não gosto de perder pra brasileiro. Mas perder pra português é a mesma coisa que perder pra brasileiro. Eu não gosto também. Pedro. Ah, não. Pedro sai de fora, mano. Nossa, bem que ele... Nossa, ele botou efeito em lá. Né? Só pra... Ai... Só pra dar aquela travadinha, mano. Ficou com medo de jogar efeito pra frente, né? Botou efeito pra bola correr mesmo. Bem que você podia de branca, né, mano? Pra essa sua escolha equivocada. Ah, vai se ferrar, ô Pedro. Sai fora, ô. Não é melhor de três, então, seu lixo? Não é melhor de três, então? Vou deixar você ganhar. Ó, bem que podia de branca, né? Você que caralho é lixo. Odeio. Eu te odeio, Pedro. Eu te odeio. Você não merecia isso, não, mano. Você não merecia isso, não. Não é melhor de três, ô seu cunzão. Nossa, galera. Na moral, ele merecia ir de branca, mano. É verdade. Ó, sorte com o reembolso do pai. 60 milhões de reembolso. Olha lá na esquerda. 60 milha de reembolso. Ô, Pedro, me aceitei de novo, ô seu... Bochechudo. Vem. Vem comigo. Bora. Seu bicudo. Nossa, você vai ver, mano. Pra que você manda chat, então, ô? Seu duro. Rapaziada, mano. Nossa, velho. Como eu odeio esses caras, mano. Nossa, eu odeio, mano. O Pedro nunca mais entra na minha frente. Pegamos o Franco. Rapaz. Ah, mano. Desanima não começar com a saída, velho. Toda vez que eu não começo com a saída, eu perco. Os caras não deixam eu relar no taco. Ó, 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 ó. Quase eu vou de... Ai, quase eu fico de exemplo, rapaziada. Estampa. Nossa, como assim, velho? Joguei pra mexer na preta e não mexeu. Jampado na cara, é maldade o menor que já sofreu. Toma agora, então, ó. Nossa senhora, Guigo. Que que é isso? Pari, 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 pari. Ah, não acredito que eu fiz isso, mano. Galera, eu tenho que torcer, mano. Tomara que passe na amarela, por favor, por favor, por favor. Nossa, passou ufa. Achei que não ia passar. Ó, vamos fazer a pretila pra lá, ó. Eu quero que ela fique aqui, ó. Por aqui, ó. Nesse cantinho aí, ó. Isso. Mas não colada, beleza. Para aí, para aí. Que isso, rapaziada. Que merda, mano. Ô, velho. Eu só não queria que parasse desse jeito, mano. Vou ter que fazer a tabela com a branca, né? Eu acho. É a única... Minha única chance. É, galera, infelizmente vai ser com a branca, mano. Vai ser na emoção, né? Essa força vai bater... Eu tenho que bater na borda, tá ligado, rapaziada? Nossa, nem bateu na borda. Toma! Não precisa bater na borda, não, rapaziada. Você é louco, mano. Galera, ser sincero com vocês. Pegou mais força do que eu achei que pegaria a bolinha, tá ligado? Porque ela tava... Ela não tava tão lá em cima, né? Tava meio que no meio. Então, ela foi forte, mano. Mas dá nada. O importante é que nós... Acertou dentro do buraco dele, né? Vamos pra próxima, galera. Ô, velho. Eu quero... Mano, nossa. Que raiva, mano. Eu queria ter começado ganhando, velho. Mr. Wellenshin. Vamos ver o que esse cara vai arrumar, hein? Nível 462. Galera, é o seguinte. Você que tá falido no Itabobu, quer garantir as melhores promoções. Super, mano, super desconto no site, beleza? Toda compra você vai conseguir 5% de desconto via Pix. Você pode pagar pelo cartão também, caso você precise... Caso você prefira. Chama no Itabobu ou então clica no link da descrição, beleza? Tem um site completo pra te atender. 24 horas por dia. Qualquer momento que você comprar, você já manda lá no Itabobu, beleza? Depois do pedido, você já recebe, né? 24 horas por dia não, mano. A gente atende de 9h30 até... Das 11h da manhã até as 11h40. Das 11h... Às 11h até as 9h30. Ai, agora é certo. Alô! Rapaziada, não sei que bolinha eu vou, mano. Acho que eu vou de listrada. Estampado na cara é a volta. De um menor que já sofreu. Fala na minha frente. Me diz que o culpado foi eu. Sua indecisão machucou meu coração. Galera, não sei o que eu vou fazer aqui não, tá? Só tô matando aqui, ó. No decorrer da parte do descubro. Volta. Isso, beleza. Acho que eu vou pegar a preta aqui nessa boca onde tá a vermelha mesmo, né? Ó, efeitinho. Mano, essa laranja podia não tá aí, né? Pra mim poder... Pra mim poder... Posicionar melhor. Ó, queria que a... Nossa, a branca ficasse ali onde ela... Onde eu deixei agora já ia ficar perfeito, né? Ó, aqui vai voltar um pouco, certo? Nossa, galera. Mano, eu sou muito teimoso, né, véi? Olha, eu tentei... Nossa, mano. Não vai passar, véi. Complicou. Nossa, galera. Eu sou muito teimoso. Vou ter que jogar fraquinho, eu acho. Ai, que delícia. Galera, eu acho que se eu jogasse de qualquer outro jeito, a bola não caía, né? Mas vocês viram, ia ser erro meu. Por quê? Porque eu tentei botar um efeito pra ficar na reta, beleza? Pegamos o Cleiton BRN1922. Nossa, rapaziada, que é isso, mano? Ô, galera, na moral, essa porra da minha conta tá bugada, não é possível não. Só não vem saída pra mim, mano. Quando eu preciso de uma saída pra macetar um brasileiro, quer a saída minha? Não vem, mano. Olha lá, o cara matou duas bolinhas, mano. Eu só entendi agora. Duas bolinhas é um jogo fácil, ó. Ele vai de listrada, mano, essa porra. Vai, mata a listrada aí que eu já sei que você vai, mano. Nossa, que raiva, mano. Toma. Já errou, ó. Já queria pegar a verde, né? Sorte sua que tenha vermelha, senão você já ia ficar encucado. Ah, rapaziada, que raiva, mano. Mano, quando eu mais preciso da saída, ela não vem, mano. Que raiva. Agora que eu vi também, a preta passa no meio, tranquilo, né, mano? No meio e na boca da esquerda, lá. Mexe nessa perita aí, vai. Rapaziada, mano. Nossa, velho. Nossa, eu tô... Nossa, bem que podia... Nossa, mano. Por que que não ficou colada a bolinha, velho? Porque... Ah, velho. Que raiva, mano. Já no meio. Putz, mano. Eu odeio esse jogo, mano. Eu odeio esse jogo. Odeio, odeio. Mano, o cara vai... Pra fazer eu passar vergonha aqui ao vivo, mano. O que é isso, velho? Ô, que raiva, mano. Perdei pra Brasileira, eu odeio, eu já não gosto de perder. Agora eu perdi pra Brasileira ainda, porque a saída é pra ser minha. Ah, seu noob. Nossa, que raiva, sué, picação. Mano, mano. Entrando nessa perereca. Nossa, galera, que raiva, mano. Ô, não gosto... Não, sério mesmo, velho. Não aguento mais isso, não, velho. Roubando a porra da minha saída, mano. Que raiva. Agora vem nessa porra. O que é essa porra de Marcinho, mano? Nunca nem vi. Sueco? Ah, sueca é seu. Mano, que raiva, velho. Nossa, namorada, quer saber também? Vai ser assim, ó. Só que é uma porrada também, mano. O jogo tem que aprender apanhando. Vai ser só na base da porra. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Porra, rapaziada. Na moral, velho. Nossa, esse jogo me tira a paciência demais. Olha que burro, jumento. E ainda eu perco pra um cara desse. Não é possível que eu vou perder pra um cara desse, mano. Nossa, ele vai pegar essa vermelha agora, ó. E joga a perda pra... Isso, isso, isso. Mexe na preta. Burrão. Isso, mata... Nossa, mano. Meu Deus. Se eu perder pra um cara desse... Nossa, eu tenho que ser... Peraí, mano, o jogo... Mano, é culpa do jogo, né? Não é culpa minha, não, velho. Já era pra... Ah, mano. Já era pra... Nossa, ele vai mexer na preta, mano. Olha aqui. Nossa, que cara lixo, mano. Meu Deus, cara. Que cara lixo, mano. Nossa, ainda bem que... Nossa, ainda bem que não passou na laranja, hein. Nossa, ele vai ficar trancado, né? Não vai, né? Porque ele joga... Ele joga forte. Rapaziada, não é possível que essa bola caia no meio. Vai caia no meio embaixo só, né? Pelo que eu tô vendo. É o meio embaixo? É, ué. Não é possível que caia, rapaziada. Não pode cair essa bola. E ainda ele vai conseguir descolar a laranja se ele conseguir. Ai, ufa. Nossa, galera. Esse jogo me tira da paciência, mano. Você é doido, velho. Pra que isso? Que que custava você me dar a saída... Não é... Saída justa, mano. Ô, velho. Por causa de você... Nossa, mano. Eu tô passando. Para aí. Isso, bebê. Zanarreta. Assim que eu gosto. Faz uma... Uma épica aqui, ó. Só pra... Só pra humilhar o cara ainda, ó. Uma épicazinha, ó. Que delícia. Delícia. Nossa, eu não vou fazer épica porque eu já tô bravo. Se eu errar épica, eu vou... Nossa, eu vou ficar puto se eu errar épica. É melhor jogar certo, né? Certo e sério. Seu ruim. Aqui, ó. Chupa ficha aí, ó. Seu comédia. Galera, é o seguinte, mano. Ô, fiquei puto, velho. Era pra ter tido um desempenho melhor, mas os caras... Os caras me tiram a paciência, mano. Afeta meu psicológico. Galera, é o seguinte. Esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve, comenta. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, beleza? E é isso. Tudo que você precisa tá na descrição, beleza? Não se esqueça disso. Fui. Tchau, tchau.